Obrigado, querida deputada Alvazinha, prazer ter aqui com a gente, sempre deputado, e sempre na luta de condições de uma causa tão nova. Deixe-me deixar registrado e também passar a palavra ao deputado Alexandre Padilho. Deputado Alexandre, nós ouvimos agora com seis pessoas, o senhor Cláudio, a senhora Ana André, a senhora Luciana, a senhora Jéssica, a senhora Dinegas e o senhor Mauro Eduardo, que é secretária de Estado para a inclusão da pessoa com deficiência no Estado do Piano. Foram duas falas e um dos pontos. Famoso da Jardim Preta. Onde bota canta, não tem frescura